Então é isso, Getúlio Ramos, o nosso querido Gera. Chegamos, enfim, ao último episódio, a despedida dos gramados. O melhor goleiro da história vai pendurar suas luvas e vai deixar muita saudade no coração de cada um de vocês e de mim que está gravando e assistindo essa série histórica. Vamos tentar fazer o nosso melhor nos três últimos jogos do Campeonato Brasileiro até chegar a partida de homenagem, onde a gente realmente encerra a carreira e declara um fim a essa grande atuação desde a primeira temporada. Obrigado por tudo, Gera. Tu já fez e faz e sempre fará história nesse canal. A sua playlist ficará marcada por toda a eternidade aqui no canal com 132 episódios, a série mais longa de toda a história. Estágio do Maracanã, antepenúltimo jogo da carreira. Vamos enfrentar o Fluminense. Para você que ama a série, mano, amou cada episódio. Chegando no início, no meio ou agora no fim. Fortalece aí, deixa muito like. Eu quero ver todo mundo que assistiu, nem que seja um episódio deixando like nesse vídeo, que é um vídeo especial, né, cara? É sempre muito triste quando o personagem se despede e já vem com bola na rede. É, começou ruim. Vamos lá, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário que tem rumo a estrelato, que tem Master League, só que de gerações passadas, mas atualizado. Compete sempre para favoritar as séries. Chance veio ali no erro de passe e na saída de bola equivocada do time do Cruzeiro. Perderam a bola, o Nenê cruzou e o Fred de cabeça tentou o segundo. Mano, que isso? Que isso? É gol! É gol do Fluminense! Abel Hernandes faz o segundo do Tricolor Carioca. Uma bola ali, véi, sei não se foi falha do Gera. Ah, véi, nossa, meu Deus, a gente foi numa bafa na imprensada com as mãos e ele com a cabeça. A bola foi para o nosso gol, saca só. A gente foi para pegar, ele acertou antes, ele acertou a cabeçada antes, falha do Gera. Embora ali o Gera foi para o ataque, vamos tentar descontar essa parada. Já em 44, o Gera passou, pediu, bola levantada! Goleiro defende. Já já a gente vai conferir, mano, a tabela. Mas estamos aí com o VAR já conversando porque é penúltima rodada contra o Corinthians. Vamos lá, véi. Não jogamos nada contra o Fluminense. Aliás, foram os dois primeiros gols que a gente tomou com a camisa do Cruzeiro. Bola no Cauê de novo! Gera só acompanha. Tem bola na rede, tem bola na rede, é gol do Corinthians. Deixaram, mano, uma abertura tremenda ali para o ponta corintiano chegar na cara do Gera. Olha aí, nossa, o que aconteceu com a nossa defesa? Cada um deixou passar. Fagner, aí vem a batida, defesaça do Gera. Talvez falhemos no gol do Corinthians, no do Fluminense, é certeza. Mas, cara, a gente está abalado. Sabe que é o último episódio e nem estou conseguindo me concentrar direito. Fábio Santos no escanteio. Gera só que a bola voltou! Mandou lá por cima. E acaba a partida, Corinthians 1x0, gol dos jogadores. É, o cara sem nome aí abriu o placar para o Corinthians. Chegamos à última rodada sem brigar por mais nada. Evitamos o rebaixamento. Não deu para chegar na Libertadores. Não tinha como, né, cara? Poucos jogos. Tomamos 3x0 do Coritiba na última partida. O Cruzeiro foi o 14º colocado. Caíram Havaí, Juventude e Ponte Preta. E aquele time sem nome é porque buga, já que a gente trocou de pet, né, cara? Vamos lá, então, agora para a partida de despedida. O encerramento, mano. Enfim, chegamos e é hora de dizer adeus. Então é isso, mano. Já estamos aí naquela cutscene. O Gera está usando a número 13. Não sei se é alguma coisa que ele quis, alguma superstição. Mas é a camisa escolhida para se aposentar. Tudo que é bom acaba, é o que está dizendo ali. E o jogo é contra o Cruzeiro, contra o Vasco da Gama, essa partida. Imagens focadas no Getúlio Ramos. Ídolo brasileiro, ídolo da nação, mano. Seja torcedores de Atlético Mineiro, de Cruzeiro, ele é ídolo no Brasil inteiro. Depois de sua grande passagem aí na Copa do Mundo, tentando ganhar para o Brasil. Fazendo de tudo, até o impossível. Mas, infelizmente, é o único, né? O único grande título que a gente não conseguiu alcançar. Escalação dos times aí, totalmente diferente daquela última rodada. Mas o Cruzeiro vem com a fumaça azul ali, homenagem para o Gera. O jogo contra o Vasco é o nosso último, cara. Acredite se quiser, a série acaba agora. Aí, Morato, recebendo ela na linha de fundo, carregando o cruzamento em cima da marcação do Cruzeiro. Volta com o Zeca. Trabalha aí com o Nenê agora, já na camisa do Vasco. Abre uma jogada, Morato, Zeca. O Vasco pressiona. O Gera não quer tomar gol na sua partida de despedida dos gramados. Então, temos que fazer de tudo para essa bola não chegar aqui. Nenê vem com o espaço, tentou o drible e o toque na beirada do campo. O Getúlio defendeu. Uma grande defesa, queima a roupa. Com a mão direita vai que a tua Gera. Não tão a queima a roupa, né, cara? Mas, até agora, a gente evitando de tomar o primeiro gol nessa partida homenagem. Aí, o Nenê levanta, tira de cabeça a defesa do Cruzeiro. O Vasco não está nem aí, quer ganhar de qualquer jeito. Não tão importando aí para o Gera. Tem bola com o Morato. O passe não chega. Não é o Jabá. Aí, o Nenê. Olhou, segundo o pau. Mano, bola perigosa. Vai, Gera. Está bugado, velho. A gente consegue estirar com o pé ainda. Mesmo com o bug da Konami. O Zeca levanta a outra bola venenosa. Tem esse canteio Vasco. O Nenê levantou na segunda trave. Bola sobrando ainda com o Vasco. Zeca para o Rômulo. Falta marcada. É uma falta com o Nenê, né? Ele pode bater direto. É o que ele faz! Espalma Getúlio Ramos! Na partida de homenagem, a gente não vai fazendo feio. Muito pelo contrário. Ele vai pegando todas. Grande defesa na chapada do Nenê. Esse canteio para o Vasco de novo. Segue a pressão Cruz Maltina. Aí, bola. Nossa! Vai voando. Vai voando. Faz uma ponte linda. Fica com a bola. Então é isso, molecada. Momentos finais. 40 minutos do segundo tempo. Vai passando um filme na nossa cabeça. Mas tem um filme ali com o Cruzeiro. Defendeu! Defendeu o gol do Vasco. Momentos finais de uma carreira vitoriosa. De uma carreira magnífica, mano. De muitas conquistas. Muitas lutas. Nunca abaixando a cabeça. Sempre tentando fazer o melhor para o time. Esse é o Gera. O nosso goleirão que está indo aí, mano. Que tanto faz se a gente perder esse último jogo. Vamos lá para o ataque. Vamos fazer a festa. Vem para cima. Vamos quebrar o game, mano. A gente não tomou um cartão vermelho na série toda. Agora vai lá. Machuca o jogador do Cruzeiro. O Gera é mau. Vai lá. Um minuto. Um minuto para o fim. O Cruzeiro pega essa bola. Deixa a gente ir para o ataque, mano. Vamos lá. Vamos lá. Quebra mais um, Gera. Quebra mais um. Vai acabar a partida. 4 de acréscimo. O Vasco vai tentar mais uma jogada. Tentativa de gol, né? Lançamento ali. O Cruzeiro está com ela. Dá o lançamento, velho. Vamos lá. Brigaram no meio. Tem falta marcada. Tem lançamento. Vai dar para a gente chegar no ataque. Se tiver bola, a gente vai. E tem falta. E tem falta. Ele não dá. Acaba o jogo. Acaba uma história. Getúlio Ramos, o personagem com mais episódios na história do canal Geração Gamer. Vai se despedindo dos gramados e agradecendo do fundo do coração dele a cada um de vocês que assistiram nem que seja um episódio e se encantou com esse goleiro, com esse carisma, com esse cara, mano. Está ele aí, os câmeras já chegando, fotógrafos do mundo inteiro tirando fotos. Esse é o nosso querido Gera. Se despedindo dos gramados, deixando um legado magnífico para o seu futuro filho, que já inclusive nasceu, mano. E já está com 15 anos. É o Gerinha. O Gerinha está aí. Será que ele vai fazer história assim como o pai dele? Será que ele será goleiro? Será que ele vai estrear no PES 2021, no FIFA 22, no E-Football 2022? Muitas coisas. Tamo junto e até a próxima. Obrigado, rapaziada.